Simbora, menino! Sofia, são pedaços de vida. Sofia, a caixa de presentes! São João, da paixão, O coração abriu e derreter! E derreter, e derreter, e derreter! Quero ser fondeiro! Lando os cafundões! Pra tocar forró! Sente no teu cheiro! Cheiro sedutor! Beijo marcador! Foi seu troco, foi o que falou! Seu Pedro confirmou! Confirmou, confirmou! Que nessa noite tão linda, Seria seu amor! Meu amor! Eu vou acender a fogueira no seu coração! Canta, Ceará! Hoje a noite é nossa! Vem com a senhora, E a senhora, Júlio, se emociona! Vem com a senhora, Júlio! Vem com a senhora, Júlio! Se emociona! E no balanço, nesse fole, nesse São João Vou te conquistar, toda sedução, o seu coração Me leva no seu trato que eu vou, preciso de você pra me amar E encontro você pra me amar Me leva no seu trato que eu vou, preciso de você pra te amar Isso é ser as unidas meninas Simbora, 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 simbora E o clima de romance está no ar Nessa noite o amor chegou, chegou pra ficar O mundo está em amor de paz, romance está no ar Nessa noite o amor chegou, chegou pra ficar O mundo está em amor de paz, romance está no ar E esse amor surgiu no São João e pra vocês, os donos da festa Felicidade tem nome Felicidade tem nome É você meu amor A solidão mandei pra longe E agora Felicidade tem nome Felicidade tem nome Felicidade tem nome É você meu amor É você meu amor A solidão mandei pra longe E agora Feliz contigo estou Felicidade tem nome 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 A emoção da dança do São João Desce, 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 desce Vem, sem correr do passeio, avar Vou fazer você soltar Se mostrar que meu sozinho é lindo Desce, desce, desce Porque com o dança, a gente vai chegar Pra minha família poder te mostrar Toda essa minha alegria serará Lê, 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 lê Tchau, tchau, tchau Lê, 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 lê Lê, 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 lê Viva o São João É mais um ano de São João, vamos comemorar Se a nossa unida sempre fecha, só entra sempre, será Continua-se com a gente aqui nesse arraia Explodindo de alegria aqui na Ceará Canta aí, Ceará Vem, Ceará Vem, Ceará Vem, Canta, Ceará, Juninho Canta, Ceará, meu Não importa a idade É só ter felicidade E muita paz no coração Vem, Canta, Ceará Vem, Canta, Ceará Vem, Canta, Ceará E já conquistei você Vou ler, vou ler, vou ler, vou ler Lê, 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 ô Coração bate, bate mais forte pra valer Hum, onde será que eu coloquei aquela mala? Deixa ver Achei Achei Sua mãe lhe deu essa mala para guardar algo bem precioso Ela é mágica Se usá-la e pensar coisas boas, terás uma surpresa Deixa me ver Essa bonequinha É uma das mais especiais que eu tenho Molenga e sorridente Vou te guardar dentro dessa malinha Hum, pensa em algo bem bom pra ver o que acontece Vamos ver o que aconteceu com o senhor Sofia? Orego no do senhor quando o bole-bole O salão eu vim do todo Desse visto mole O louco senhor manda salto Tanto me dizer Aqui chega minha nega Me mexer pra te ver Uuuuuh E quando o barro toca doido Fica sozinha O salão se revolando Essa salão eu vim do todo Desse visto mole Tanto me dizer É a sinagre no capricho Mandos, Canta, Ué! Eita que festa boa Parece até um sonho Pra completar essa felicidade que estou sentindo Só falta ver minhas lindas marionetes com seus manipuladores Uma vez eu vim em uma praça e fiquei pensando São todos os filhos envolvidos com eles Como não se enrolam? É mais ou menos assim Sofia De jamais Ao investigar ёл Às vezes uxas São todos os filhos Encontro Acыч pro mas 這一 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal É lindo demais o meu São João Pula fogueira e solta malão É um mundo de som e magia É uma alegria que contagia É lindo demais o meu São João Pula fogueira e solta malão É um mundo de som e magia É uma alegria que contagia É bom, é bom demais dançação Pula fogueira e solta malão Pula fogueira e solta malão Que emoção Que emoção Meu coração Bate depressa Amo essa festa Viva São João de Arajuni Nosso João Meu coração Ele é todo seu É todo seu E sempre vou te amar Quero o ano inteiro festejar Anamutu Anamiré Pará 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 E viver esse momento tão feliz Viva! São João, lindo, é meu São João O mês de junho a gente vai cantar Porque agora é perda E pra quem é aquele que desiste, não quer dar E abrir mão nessa festa É meu São João O meu lindo São João O nosso São João Não desisto de ti Para o Para 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 Oh, 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 Oh 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 Música CER Música 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 Minha diva do São João Rapaz, narina do São João Linda, 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 linda Chegando pra você A lista de divas na Nossa Senhora E eu venho com tudo, minha diva Está aqui a rainha mais completa do São João A rainha que dança no solo É você, minha diva Mara Alexandre Mara Alexandre, diva da Nossa Senhora E com exclusividade Esse é o Mara Alexandre A nossa diva, a nossa diva da Senhora A rainha da atualidade É a nossa banarina A banarina de São Fim É a banarina do São João Esse é o Mara Alexandre 2016 Mara Alexandre Esse nome tem peso É a banarina do São João É a banarina do São João E não para não Tudo isso é Mara Alexandre A diva do São João do Brasil É a nossa rainha mais completa Elegância, postura, beleza e simpatia Tudo isso é Mara Alexandre A rainha da atualidade A rainha que dança em solo, meu filho E vem com tudo Sensacional Mara Alexandre Sensacional Mara Alexandre Sensacional Mara Alexandre A rainha que dança em solo, meu filho E vem com tudo A rainha que dança em solo, meu filho Foi tão bonito Posso dizer que são os bonecos e bonecas Uma das manifestações culturais mais bonitas Eles revelam de modo único A rica expressividade das pessoas Bonecas, bonecos, marionetes e bailarinas Eu amo todos os meus bonecos Cantigas de Ninara embalam sonhos De uma menina que acordou sua boneca Era tudo colorido no mundo risonho Era tudo divertido no mundo sapeca Brincadeiras de rodas e contos de fadas Universo onde não existia malícias Bonecas, bonecas, bonecas de pano Toda essa magia Esse é o mundo encantado de Sofia Cantigas de Ninara embalam sonhos E esse foi o espetáculo A Carta Serão de Unir no 2016 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh